Tchau puluma Luca Feio, olha aqui Olha o do rachá, do teu zinho E do teu raquerio também aqui ó, tchau puluma de 8 cento de ontem, só do roso olha Não fica começando bosta no grupo Luca Feio É, o rachão, aqui é noite Dia 28 de dezembro, vem lá para dentro do cara Olha aí Luca Feio, o homem já pegou o foie boi apostado aqui hoje Te prepara Ei, vai pra cima Luca Feio Vai caramba, quer respeito, respeito a autoridade Tá ganhando dinheiro aí na linha, vem pra cá, deixa os dinheiros aí pra nós Cuida, três mil, as marinheiros, três mil, três mil É nóis, vamos governar aqui na Raleu Pento É isso aí, obrigado meu Deus